Hoje eu vou reger aqui pela primeira vez as animações do Alan Becker Então bora galera, dizem que é uma das melhores animações do Minecraft, velho Vamos ver como que é, começou a parada aqui, o Alan Becker aparentemente é o Stickman ali, né É o cara do Stick, e ok, tá, tem que estar acontecendo Tem uma raposa falando com todos os mobs Que isso? Eita, ó o lobo atrás de uma gotirica ali, mano Tá, eu tô tentando entender, tá virando um High School Musical aí, né É um concerto de música dos mobs Olha a barriguinha do porco, velho, que fofinha, mano Meu Deus, é muito bonitinho o porquinho, cara Tá, ok, ele tá tacando uma musiquinha ali, vamos ver, ó Ó, 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 ó Tá, deixa eu ver, pera, ó Que da hora Mano, que top, eita Ai meu Deus, criou um novo Caraca, velho, como que o cara faz isso? Isso é muito perfeito, galera, juro, deve dar muito trampo Olha isso Que legal, mano, que legal Pegou a Jackbox, tá, vamos ver pra que que ele pegou a Jackbox agora, galera Basicamente ele tá andando pelo mundo do Minecraft, né O Stickman Ok, tá, ele chegou numa caverna E atualizada a caverna Tá com os minérios novos Uau, tem um baby zombie voando Ó Ó Eita, prela Ah, mano, que da hora Meio que fosse o universo aqui da Nutblock, tá ligado? Das músicas Olha que legal, cara Que isso, velho Olha isso Que da hora, galera Muito louco Ó Ele conseguiu dominar o baby zombie E o zumbi tá cantando e indo até ele Eita, prela O zumbi de água também, cara E o de areia também E o zumbi villager Caraca, os quatro zumbis formam os Power Rangers Tô zoando Ó Eita Ele tá distraindo os mobs pra ele conseguir passar com música Olha isso, galera Ele tá conseguindo hipnotizar os mobs do Minecraft com música Que fantástico, cara Juro Que animação legal, mano Sério Olha isso, velho Dá muito like nesse vídeo, por favor, galera É muito legal essa animação de Minecraft mesmo, cara Muito bem feita Muito bem trabalhada Muito top Ó Que isso Ele tá manipulando os zumbis, cara Controlando a vida deles, cara Meu Deus, tá Ele vazou da caverna usando a música Usando o note O note, né O note block, né, cara Que é o bloco de música do Minecraft E as árvores também são tudo de música Caraca Tudo é música, hein Eita Passou o bicho piruleta voando ali, mano É um villager E começou a musicona aí, galera Literalmente Ele tá com uma alavanca E o note block, né E caraca Começou a festa na vila dos villagers, galera Meu Deus, cara Virou literalmente um concerto musical agora, velho E ele tá indo, ó Ele tá indo com a sua caixinha de sol e tudo mais E uou Tem uma cavale abandonada ali Ah, não É uma casa É uma casa com telhado de note block, velho Que da hora Tipo, todas as casas tem telhado de música E a árvore também, né Muito bom, cara Enquanto ele passa Tá rolando uma orquestra e tudo mais Caraca, moleque Pega o solinho dele, mano Gostaram do solinho dele Estão ensinando ele Eita, vão ensinar ele Vão ensinar ele, galera Eita Que isso, cara Que da hora Entendi Eles ensinaram ele a literalmente Aprender a cantar Sem ter que usar a jackbox Que é a note block, mano Meu Deus Uou Agora ele consegue cantar Sem usar aquele bloco Com a alavanca, cara Isso é muito fantástico Parabéns Não, bravo, bravo É, eu concordo, cara Você é o melhor Você é o melhor E lembrando que os créditos Tá na descrição, tá, galera Muito legal Olha isso Que top, velho Mano, muito bom isso, velho Como que faz isso, cara Um dia eu vou fazer uma animação No Minecraft, mano Vai demorar muito Mas um dia eu vou fazer, cara É muito legal Olha isso Ó Caraca, mano Ó Mano, eu adoro música Assim, juro, galera Eu acho muito, tipo, estiloso Tá ligado? Muito clássico Tá ligado? Umas músicas assim Tipo, mano Lembra muito aquelas músicas Que tocava Em filmes antigos Capitão América Mano, muito legal, velho Que top Achei muito estiloso Essas músicas E ele vazou do próximo cenário Agora ele vai pra outro Ele vai pro Pro bioma aqui De literalmente Areia As alpacas Estão ali Tudo mais Ok Você vai ter que cantar Com a alpaca Parceiro É Parada não vai ser muito fácil Pra você não Stickman Ok Tá Eita Tomou a guspe Tá tomando a guspe Corre daí, cara O bicho tava invisível Eita Preula, velho Caraca Ele vai ter que despistar deles também Muito legal Ele tá oferecendo as coisas pra ele E tudo mais Tipo, né Pra ele comprar E tudo mais Ele não quer, cara Ele já tá falando Que não quer É, você vai ter que cantar, cara Vai ter que cantar, velho Olha isso que legal, cara Colocou os blocos na alpaca Olhama Sei lá O que é isso Não sei Ó Que isso Ele é um mágico Caraca Tem de tudo, hein Eita Quem que é esse rosa, galera Muito estranho Eita Corre atrás dele Pega ele Pega ele Ele tá correndo de você, cara Uou Meu Deus Eita, preula Quem que é esse rosa A briga vai acontecer agora, hein Uuuu Tá chamando ele Caraca O universo é uma música, velho Que legal, galera Muito fera Tá Uou Colocou a barreira Ele conseguiu quebrar a barreira sonora dele, velho Meu Deus Caraca Corre, velho Pega ele Pega ele Pega o pombo Pega o pombo Meu Deus Uou Tá correndinho Tá correndinho Eita Ele conseguiu se teletransportar Basicamente Eu queria clones dele Que da hora, cara Basicamente O quê? Uou Ele meio que mostrou os outros presos Não sei Tipo, meio estranho isso, né Mas tudo bem E o rosa tá correndo do verde, cara É o Power Ranger rosa Com o Power Ranger verde Parada tá muito louca Vai tá todo mundo correndo aí Eita Caraca Ele é o rei, esse cara? Eita Cantou Que da hora Ele deu tipo um grito assim Tá ligado Oh, uma Elytra Que da hora Fantástico demais, mano Boa Você vai conseguir pegar ele Cheio de carvão nas paredes também Tá ficando de noite, galera É bom você resolver isso Com esse cara logo aí Com essa menina Não sei Porque a parada vai ficar muito louca Eita Olha Caraca Ele meio que cria uns clones, né Com as paradas Eita Do bem ou do mal Caraca Eita Tá bravo Muito bravo Tá, ele ficou muito bravo Ele perguntou se ele era do bem ou do mal E agora ele tá indo bem devagar E triste Ué O que tá acontecendo, galera? Eu tô ficando um pouco assim Meio que tenso, cara Meio preocupante Porque Ele ficou triste Ou ela Eu não sei Esse stick mesmo que é Uou Tirou as notas do coração E jogou Basicamente Uou Que isso? Ah É uma mulher Caraca Tinha uma família Eita Olha o filho dela lutando Ou a filha Não sei Tipo Tava lutando E treinando Ué A mãe Ué O que aconteceu? Ué O que é isso? What? Não tô entendendo isso aqui não, cara Ué Caraca Morreu Low Tipo O marido abandonou Matou a filha O filho Não sei Cara, que loucura Nossa Que animação Da hora, velho Muito top, pessoal Muito top mesmo, mano Juro Dá o like Tô curtindo muito Uma das melhores animações que eu já vi de Minecraft Sem sombra de dúvida Eita, freula Ela enfrentou ele No mundo do Azul T-Block Cara Esse literalmente é o universo da música Uou Caraca Eita Passando villagers E villagers E villagers E até chegar Low Olha isso Que isso Passou Esse é o Azulzão Ó O ovo do dragão Dragon Egg Eita Caiu Caraca Olha isso Os coloridinhos Ó E o verde é nós É nós Low Contra aquele gigante Todos em busca da coroa E o laranja Tá lá em cima Ué Vai Parkourzinho Caraca, galera Olha isso O universo da música Tipo Van Hala, mano Ha Que da hora E ó Ela vai tirando todo mundo E basicamente Caraca Tá buscando a joia Eita, esse bloco Low Prendeu 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 Todo mundo Uou Eletra Pescaram ela Foi a gente Foi a gente Boa Ela colocou um bloco Eita Esse é o laranja Eita O que vai acontecer Ele só queria o bloco Caraca Velho Que mancada Só queria o bloco Low Caraca, mano Que mancada Tipo Meu Deus Mal rolê Cara Só pegar o bloco E literalmente Jogar O stick Pra baixo Cara E chorou E chorou E Que loucura Cara Agora eu não entendo Se essa aí é a mãe Ou se essa aí é a filha E o azul Era o pai Né Agora eu tô um pouco Meio que estranhando E aí Escolheu ser do mal Agora Eita Oi papai Aí ferrou um pouquinho Né Ficar do mal Não vai dar muito bom Não, minha filha Entendeu Não é muito legal Cara Vai dar uma elytra Caraca Que legal Cara As asas de elytra Faz com que você voe No minecraft Eita Que legal Ah Tipo Não é pra ela escolher Ser nem Nenhum Nem outro É pra ela escolher Ser ela Né E Fazer as amizades E tudo mais E tá tudo bem Moleque Tá tudo certo Tudo correto Fazer isso Né Olha lá Eles querem tudo ser amigos Mano E tá tudo bem Que da hora Galera Muito bonitinho Mano É isso aí Nem do mal Nem do bem E ó Essa música Ela lembra muito Do ultimato Velho A cena final Como de ferro morre Eita Dei spoiler Zoa Olha isso Cara Que da hora Velho Muito fera Galera Fizeram amizade E O que Ó Estamos indo em busca Do laranja Será que o laranja é do mal Caraca Empolgou Velho Olha isso Galera Literalmente Está com essa Elytra voando E a gente Que é o verde Está se carregando E pegaram o portal Vixe Maria Vixe Maria Pra onde eles vão entrar Caraca Tem fim essa animação Jura Estão no nether E basicamente O laranja O que vai acontecer Cara Com o bloco Que ela trouxe Pra ele Ele vai colocar No tridente Meu Deus Tá Ele conseguiu Muito poder Com esse tridente Nossa Ah Ele quer literalmente Abrir o mundo Com o inferno Caraca Meio que juntar As duas dimensões Mano Que loucura Cara Juro mano Conseguiu Que da hora Velho